Olá galera do canal, guerreiros das empresas a céu aberto. Estamos aqui hoje, vou falar um pouco sobre essa praga, coxonilha. Ela comete a parte apical dos galhos, comprometendo não só a parte apical como as folhas ao redor, criando um atrofiamento e aí declínio de crescimento dessa planta. Se tornando prejudicial para o cacau. Ela comete mais clones como PS319, CCN51 e SJ02, sobretudo CCN51. Para combater, a gente utiliza produtos à base de midacloprido, tá certo? Tanto no solo, como pulverização via foliar.